Música Para você ver, exibe reportagens especiais apresentadas no seu jornal na TVT. Nosso tema de hoje é o Hip Hop, um movimento cultural que vai muito além do entretenimento. Você com certeza conhece o break, aquela dança de rua vigorosa que faz parte do Hip Hop. Ao contrário do que acontece em geral com a dança, muitos homens, muitos rapazes são adeptos do break, que é um dos quatro elementos do Hip Hop. Durante a Semana da Cultura Hip Hop deste ano em São Paulo, uma oficina de break atraiu muitos jovens. Por que estamos aqui? Existe uma lei no município de São Paulo que se chama Semana de Hip Hop. Quem faz o Hip Hop? Qualquer indivíduo que queira dançar, tocar, ser em si, fazer os grafites. Deve vocês ver se vocês querem também. Quando a gente fala da participação, é participação de verdade. Você vai ficar deitado no seu passezinho, tem que ver? Treina pelo menos um 20 minutos ali no outro. Música Música Break na minha vida é tudo. Comecei com nove anos de idade em 1993. Foi o que me levou para as outras coisas. Foi a primeira arte que eu comecei e que eu segui, que eu busquei, que eu pratiquei, que eu escutei um monte de crítica na minha orelha. Mas eu não desisti. Música Música O break é um dos componentes do Hip Hop. Só que melhor dizendo, o B-Boy. O que que é esse breaking? O break é o nome que a mídia titulou, que é o breakdance, para que seja melhor explicado, melhor entendido no mundo, no país, pela TV. Mas na verdade se chama breakdance, que é o B-Boy, a abração de B-Boy, que são os dançarinos que dançam no chão. Música Isso é o Hip Hop. Muitos movimentos foram inspirados sobre a guerra. A gente tem um movimento que faziam muito antigamente, hoje não fazem tanto, mas que era do braço quebrado. Que simbolizava a força de expressão sobre os homens mutilados na guerra, o movimento com as pernas girando para cima, que simbolizava o helicóptero, que bombardeava as regiões onde estavam tendo as guerras. Música O break apareceu na periferia através da mídia, que muitos viam entrevistas na São Bento, com o Taíde, o Taíde também é um smart sport na periferia. Música Aí começou a divulgar na mídia, novela, programa de televisão. Música Não é importante para a periferia ter o breakdance, porque é uma parte da nossa cultura. Porque todo mundo fala assim, dança de rua, acha que é uma coisa agressiva, que vai sair violência, não. Na rua que a gente aprende a verdade. Então se você mostra para a garotada que na rua existe cultura, eles vão se tornar com certeza ser humanos melhores. Música Música Eu aprendo top rock, eu vou lá, faço outra coisa, emendo. Vou emendando até sair uma coisa boa. Música 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 Ele tem que ser espontâneo, o cara tem que fazer o gosto do público. Ele tem que expressar o sentimento de que está gostando, ele gosta do que faz. Eu comecei na década de 90. Comecei treinando com o 3 em 1 do meu pai. E fui me apaixonando, falei, cara, é isso aí, é isso que eu quero. E a gente foi trabalhando e construindo o nosso sonho. Música O que vai trabalhar, ligar o corpo, vai ocupar a mente, independente da sua altura, do seu estilo, do seu gosto, do seu peso, você pode fazer aquilo. Não importa o que você seja, você pode dançar. Música Hum, será mesmo que qualquer um pode dançar o break? Tem que ter muita coordenação motora, ritmo e musicalidade. E o interessante é que as academias e estúdios de dança acabaram incorporando a dança das ruas, não é? Pra você ver. Mas quem são e como se comportam os seguidores do hip hop? A repórter Thalita Ghali foi até o centro de São Paulo conversar com pessoas que curtem e trabalham com o hip hop. Vamos ver. Música O Chandão, ele trabalha aqui na 24 de maio, desde 99, com o hip hop. A pessoa que curte hip hop é uma pessoa que busca um vinil, um CD, uma identificação através de uma roupa, através de um livro. Ela encontra tudo isso aqui no centro da cidade, nas grandes galerias aqui. Música Quem que é a pessoa que curte hip hop? Então, hoje, a sociedade inteira está curtindo hip hop, a nossa cultura evoluiu bastante. Música E esse estilo de se vestir, como que é? Ah, é normal, né? Um estilo tipo, um pouco largo, um pouco apertado, um pouco mais... Seu estilo de casa é um pouco mais largo, um pouco mais largado. É um estilo de rua, né? É como você se sente bem na rua. A roupa larga, geralmente, ela é usada pelo lock, pelo bop, pelos dançarinos de break, né? Então, é mais fácil para dançar. Música A pessoa que curte hip hop, ela é uma pessoa consciente? Ela vai atrás da música, do som? A pessoa, ela procura sempre estar em um sarau, ouvindo uma poesia, ou declamando uma poesia, ou numa livraria de literatura marginal. Tu que me violenta o coração, que é com as tristezas, decepções e felicidades. Que continue aqui, o vosso reino. A noite, quando vem, cai sorrateiramente, de um som perfeito, igualado a mistérios. Eita, lugarzinho cheio de surpresas. O vocabulário é bem diferente? É, o vocabulário, geralmente, são giras da rua, dos guetos, das cadeias, e ela acaba caindo no hip hop. Porque o hip hop, por mais que ele seja em qualquer lugar, ele sempre faz ser um estilo, uma cultura de rua. Música Tem que ter consciência. A relação ao sistema, à política e à sociedade. Músicas, elas são bem políticas? Bem, estilo de vida, o bem que a pessoa passou. É necessário sempre acreditar que o sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível. É uma cultura, né? Eu te chamo de movimento, para muitos, assim, até uma religião. O pessoal segue meio que direitinho a coisa mesmo. Hoje ele passa uma mensagem de prosperidade, de evolução nas batidas, nas letras. A galera do underground, MC, da Projota, toda a galera que está arrastando uma nova geração. O hip hop mudou a sua vida, de algum modo? Até hoje. É a minha vida, é a minha função. O que eu vivo aqui é, a partir da música, do hip hop, eu me profissionalizei. Música 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 Música